A confissão registrada no capítulo anterior foi selada por vários líderes, começando com Neemias. Além disso, o povo expressou seu compromisso de evitar o casamento com estrangeiros e sua determinação em santificar o dia sagrado, o dia de sábado. Também foram feitos arranjos para receber ofertas para apoio aos serviços do templo e para apoio também aos que serviam no templo de Deus. Observe que, diante do caráter e das ações do Senhor, o povo reagiu de uma maneira muito especial. Juraram fidelidade à lei de Deus, prometeram obediência à vontade divina e assumir um compromisso de lealdade como pessoas escolhidas. Diante de tudo aquilo que Deus é e faz, diante das bênçãos que Dele recebemos constantemente, amigos, só nos resta uma postura, confiança e entrega. Por isso, pare neste momento e faça a seguinte oração. Meu Pai, quero viver em fidelidade ao Senhor. Sei que isso é o melhor. Ajude-me a fazer o Seu querer, pois eu desejo ser fiel. Amém. 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 Amém.